Se tem uma coisa que eu adoro entender é o planejamento por trás de algo bem feito. Um ovo, por exemplo. Um ovo tem que fazer pelo menos duas coisas muito bem. Por um lado, ele tem que proteger o pintinho que ia crescer aqui dentro, ainda mais quando esse ovo vai ficar embaixo da galinha e do peso dela por um bom tempo. Mas também não adianta a galinha fazer esse ovo com a casca mais dura possível, mesmo que ela pudesse. Porque, por outro lado, o ovo tem que ser quebrável o suficiente de dentro para fora para o pintinho poder sair quando ele está crescido. Ou seja, um ovo tem que ser resistente e ao mesmo tempo ceder ao bico de quem está nascendo. Isso sem contar que ele ainda precisa segurar líquido aqui dentro ao mesmo tempo que deixa o pintinho respirar. Essa aqui foi a solução da evolução. E se a sua comida estiver dentro de uma lata e você sem um abridor, fica fácil de perceber a utilidade dos produtos que a gente usa passarem por um desenho consciente desses aqui, de como quebrar de uma maneira controlada, desenhada e com uma finalidade. A lata foi a nossa solução para o problema. A lata, para embalar a comida, resolve vários problemas. Ela protege e conserva o alimento bem, facilita o transporte e o armazenamento, mas dá um bom trabalho para tirar a comida de cá. E se você não tiver um abridor mais chique, é bem fácil de desperdiçar o que está aqui dentro quando a gente abre mal. O que era um problema. Até quem desenha esse tipo de embalagem aqui, pensa ativamente em fazer o contrário do que a gente espera de uma embalagem. Como fazer ela mais frágil, mais quebrável, com um ponto de falha. É para isso que serve esse corte feito na chapa de metal que vem em cima da lata. Com esse tipo de lata mais quebrável, se você puxar a tampa da lata por essa alça, essa falha que foi introduzida de propósito aqui vai ceder e você vai poder abrir a lata de maneira bem mais controlada e sem precisar de uma ferramenta. E se você olhar com cuidado para uma latinha de alumínio, você vai ver o próximo passo do desenho de uma falha. A lata de alumínio com refrigerante ou com outra bebida com gás aqui precisa ser resistente o suficiente para aguentar uma pressão de duas atmosferas aqui dentro por causa do gás. Além de suportar as latas empilhadas e transportadas em cima. Ao mesmo tempo, ela tem que ser frágil o suficiente para poder abrir com o anel rompendo o lacre. E esse ponto de falha é desenhado de maneira que a lata se corta, abre, mas não solta nenhum pedaço. É uma falha bem controlada que poupou bastante lixo desde que foi inventada. E quando você começa a reparar em como alguns produtos são feitos para quebrar mais fácil, você começa a ver esse tipo de detalhe em todos os cantos. Como um rolo de papel higiênico ou um papel toalha que tem os picotes para você poder rasgar em uma quebra controlada sem desperdiçar papel. Você começa a reparar como algumas partes são feitas para quebrar fácil e mostrar que ninguém mexeu na embalagem, como as tampas com lacre, os selos que precisam ser rasgados ou violados. Como embalagens quebráveis ajudam a separar produtos muito melhor, como uma tampa que deforma fácil é bem mais simples de abrir do que uma rolha, tem muito planejamento, porque a gente usa no nosso dia a dia falhar de um jeito e não de outro. Isso aqui é uma latinha que a gente encontrou no mercado quando foi comprar as outras para poder fazer o vídeo. E é uma lata de fiambre, que eu acho que é aquele spam do Monty Python, que é um presunto ou carne de vaca enlatado em conserva. Eu nunca tinha visto uma dessas, a gente trouxe também para ver se ela é fácil de abrir como são as outras latas. Ela vem com esse abridorzinho aqui do lado e ela vem com esse picote aqui, não sei se dá para ver no vídeo bem, mas eu acho que é esse talho que fizeram aqui do lado que vai fazer ela abrir fácil. Eu espero que abra fácil. Inclusive no mercado já tinha latinha sem esse abridor aqui, acho que o povo tem que se virar e abrir por cima para quem está faltando. Vamos ver como é que ela é. Teoricamente ela tem que sair rasgando por aqui. Eu não sei nem se eu vou girar ela para o lado certo. Se eu tenho que tirar para cá, eu acho que é para cá. Ai caramba. Já digo que... Será que eu tenho que... Eu acho que eu tenho que tirar ela e virar isso, porque ele não vai virar contra a lata. Vou ter que abrir com a mão esquerda agora, só porque eu fiz isso torto aqui. Será que é assim? Tem que ser tipo agulha no palheiro aqui. É, eu acho que a altura disso aqui dá certinho na lata. Será? Vamos ver. Se eu rasgar isso aqui, o que eu vou fazer? É, ela está indo. E ela vai rasgando de verdade. Eu acho... É, ela até que abre fácil. Depois que você começa a desenrolar. Ela vai ficando maior e vai ficando mais fácil de abrir. Ó. É, funciona. Dá para abrir ela depois. Ter acesso ao que tem dentro. Funciona bem. Surpreendente bem. Agora, a falha que para mim pode fazer a maior diferença de todas e eu espero que você não precise contar com ela, é a forma como os carros modernos amassam. Sabe quando alguém vai lá e fala que os carros de hoje em dia amassam bem mais fácil do que os carros de antigamente? Então, isso é de propósito. E tem um bom motivo. Quando você vê uma batida de frente como essa, pode parecer que o carro está levando a pior e amassando tudo. Por que não fazer um carro mais resistente que sai bem menos deformado da batida? Porque essa parte toda em amarelo é feita para deformar, amassar e absorver a maior parte do impacto antes de quem está dentro sentir. Enquanto essa parte vermelha é a cápsula resistente que protege quem está dentro do carro. Quando você vê a batida quadro a quadro, dá para ver como a frente toda do carro vem para dentro e amassa toda antes de um motorista e passageiro começarem a se deslocar com bem menos energia contra o airbag. Carros mais resistentes que não deformam dessa forma controlada transferem muito mais energia para o motorista em um acidente. Falhas acontecem o tempo todo, sem querer, mas pelo menos nesse caso é justamente essa falha planejada que nos protege. É fácil pensar que as tecnologias que a gente faz ficam cada vez mais fortes, mais resistentes e estranhar um carro que amassa mais. E essa é justamente a parte contra-intuitiva que eu acho tão bonita no processo. Como muitas vezes o melhor desenho e o maior planejamento foi justamente para como alguma coisa deve falhar. Como em muitos casos o nosso avanço tecnológico está justo em pensar que partes que quebram melhor, que falham do jeito certo e na hora certa. E como a evolução já estava lidando com isso há tanto tempo que chegou em uma solução tão elegante. E como a evolução já estava lidando com isso há tanto tempo que eu acho que o nosso avanço tem uma solução tão elegante.